O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher e os dois serão uma só carne. Portanto, aos olhos de Deus, a partir desse dia de hoje, vocês deixam de ser duas pessoas, mas vocês se tornam uma única carne, uma única pessoa. Para que vocês possam viver esta dinâmica da unidade, existe uma necessidade verdadeira de vocês compreenderem a dinâmica de doar-se mutuamente um ao outro. Se vocês se doarem um para o outro, com toda certeza vocês viverão esta dinâmica da unidade. Portanto, se nós acolhemos a Jesus Cristo, as tentações são afastadas. Se nós nos recordamos dos momentos de felicidade, nós passamos pelas dificuldades com maior tranquilidade. Se vocês se doam mutuamente um ao outro, com toda certeza vocês serão verdadeiras testemunhas de Cristo. E lá no final da vida, vocês vão poder dizer, realmente, o que Deus uniu, o homem não separa. Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu prefiro te dizer o quanto sou feliz por ter você ao meu lado, o quanto seu abraço é o meu lugar favorito no mundo e o quanto eu me derreto quando você me olha bem assim. Hoje é mais um dia um que vai ser pra sempre nosso. Te amo mais. Hoje eu tô aqui pra contar pra você, pra Deus e todos aqui o que eles já sabem. Você é minha, Lebenslager, Schickle Shouts. Pra quem não assistiu How I Met Your Mother, você é o tesouro pra toda a vida. E eu vou te levar pra toda a minha vida. Já era. E eu te amo muito mais. 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 Tchau. Tchau. Tchau.